e aí metas que acompanha o canal aqui é o mark hoje nós vamos jogar no resident evil em primeira pessoa que ele é baseado nos moldes né criado em cima dos moldes do half-life por isso que eu coloquei esse nome né o resident evil 2 hl2 half-life 2 então você vai ver que é muito interessante porque eles usam jogabilidade porém o jogo foi todo criado aí na estrutura desse desse do half-life mas um todo o cenário do resident evil com os personagens né da forma que a gente vê no jogo então ficou bem legal bom como conferida tem algumas coisas estranhas nele também que vale a pena a gente conferir vamos ver tá bem bacana esse jogo é um monte de zinho até leve você consegue baixar ele tranquilamente lembre-se disse que o meu instagram que tá aqui embaixo aqui inclusive nessa parte lá quem quiser o jogo também disponibilizou por lá ele é só me segue lá manda um alô e vamos que vamos eu vou ó já já tá no esquema já vou dar um nil aqui só vocês entenderam tem três capítulos aqui né tem os os outros lá que desencarnamentos tubulações temos o rd rpd que eu acho que a parte mais mais interessante do jogo e também reconcilia vou mostrar uma por vez começar com essa aqui do recon e aí em seguida a gente vê as outras gostei muito do rpd esse aqui é o famoso é o na rua começo mesmo do jogo lá eu já saí agilizado como que ficou bacana cara jogabilidade ficou bem na hora também sair disparo ao disparo fica vendo nervoso né cara o bomba ficou bom e agora nós temos também a função pulo é você conseguiu abrir aqui não tem o candle eu vou dar só uma verificada a trilha sonora ela está acompanhando isso eu acho bem bacana peguei munição foi munição mais munição ó eles lá ó deixa eu ver se olha o impacto no no vidro cara que barato que ficou isso aqui muito legal se eu abrir a capacidade para entrar deixa eu só testar isso vai ver a não vai deixar abrir mais tá é tem uma lógica nisso vamos prosseguir pra cá mil nossa fecha ai caramba eu travei na porta para aí aí eu travei na porta ah mano putz o zumbi tá mó feião né cara aí ó a vida ficou bem interessante no sistema de mira se aperta o o do mouse aqui o o direito você consegue ver que a vida é do lado aqui é do lado esquerdo e o tiro do lado direito já tô com a munição baixa em se eu dou uma base desse lado esquerdo na verdade a vida todo lado direito opa caiu a munição quase ó e ainda tinha cara adorei o sistema de tiro tá muito pans cara muito pegado cara eita cara queria driblar uns aqui para não gastar munição boa tive que gastar mano carrega boa ainda tenho munição para carregar então tamo bem você vai abre a porta nossa tá muito bem feito o game em cara pelo amor tá muito legal mesmo aquela escada ali a gente da volta olha lá embaixo ó deixa eu ver se eu consigo eliminar uns pelo menos eles estão se movimentando muito em cara não acatou hein um foi pelo menos um mais munição te pula caraca são vários deixa eu ver na faquinha como é que a gente faz olha pegando olha nossa eles batem af aqui tá meio sem boi o negócio cara boa eles estão batendo mesmo no chão cara não tem boi não aqui é a parte do busão nossa não deu para fazer esquema classe vou tentar passar a moral abre boa 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 oi eu fui ligeiro agora em abre nossa mano tá muito está muito insana a perseguição dos inimigos porque você vê que eu não consigo meio ai caramba nossa deixa eu ver voltou e voltou aqui peraí não vamos lá para o rpd nossa muito insano cara muito legal também cara eu vou escolher o rpd eu vou escolher o rpd direto então para a gente dar uma conferida nele também eu já estava chegando cara eles me cercaram ali eu quis passar de louco também olha só como que está massa cara provavelmente é esse finalizar aqui né olha olha as portas estão fechadas olha o tronic locket a gente pode vir aqui e pegar o cartão cara lembra o blue card aqui era do marvin né a sala está fechada você não vai encontrar muita coisa aqui acho que nem sequer a não ser uma ervinha mas a gente não está precisando então beleza tem um cadavérico ali mas não abre essa porta perde uma diamonds under the keyhole ou seja não vai ter como a gente conseguir agora munição importante dá para pegar os incrível inclusive e salvar aqui da máquina cara ó bem bacana né usei aqui o cartão destranquei as portas a gente pode prosseguir para cá ou para lá aqui vocês sabem que tem o bicho lá né cara o bicho vindo e ele está aqui cara precisa de uma tranca deixa eu ver se abre aqui olha ele abre vou deixar o nosso sprayzinho aqui eu vou tentar enfrentar ele mano mas é tenso cara já falo de vocês olha eles colocaram um bicho que eu não sei exatamente o que que é o leak que eles colocaram aqui ó ó desce o chumbo olha que coisa esquisita mano parece que é um sketch mas um barato né cara beleza minha vida eu acho que tá ok tá eu nem perdi vida cara incrível né porque eu fui bruto eu fui atacando mesmo aqui não dá para consertar peguei um pouco de munição no chão tá parte clássica essa aqui né vamos lá para sala de save essa sala que está aqui olha essa sala tá nosso pimp em tem munição não tem nada aqui tem né deixa eu ver não ali no cantinho ó pegar a munição nós só temos a pistola por enquanto tá então é o que a gente vai usar tá nada aqui vamos que vamos janela das mãozinhas ai rapaz lá vem quem vem primeiro hum nossa olha o sangão na parede mano olha a mão dele toda coisada né cara ficou bem assustador como é que tá fechado eu acho eita legal que se você apertar rápido bruto o negócio vai mesmo voando ai deixa eu ver aqui na faca se eu consigo ah ah mano a faca é boa por nossa já poço né cara tá sinistro em eeeh trilha sonora que não dizia para os filmes né hum tá trancado com as iniciais a w olha abri aqui ainda não precisa nem daquele spray de vida por enquanto né essa janela aqui é estranha suspeita hum deixa eu ter um esquema das estátuas aqui hum com realista ali os quadros hein olha olha boa pra cá opa vai bloco peguei munição também olha ele já leva intuitivo olha que bom é porque faz sentido também né ai caramba pra cá ai boa olha caiu caiu olha o pedregulho meus amigos eu só não achei agora que pensando nisso uma tabela de um menu de os itens né pelo menos não apareceu aqui pra mim e lá vem da hora sistema de tiro tá muito louco bem ó ó boa tá pra você ir na facosa também mano salinha clássica a musiquinha já mudou né a guitarrinha tá ali pô que bacana aqui tinha um armário com a chat que a gente vai ver se eu tenho oh pegamos ela mano que topzera agora o negócio vai ficar bravo vamos ver né como que a gente se sai com essa danada expressinho de vida ali mano o jogo parece que tá completo cara ah peguei o medalhão tá pro raw principal aqui já tá tudo ok as fotos dos stores pra você pular as mesas tudo cara eu assustei com tiro mano de tão sinistro que o negócio tá cara ah eu não queria ter desperdiçado a munição mano eu relei no negócio cara ah dá pra ir aqui tem zombies aqui não tá todo mundo cá tá nada vem cambada eita a prega caramba gostei da 12 ai lá vem um zumbizinho já vou vim aqui que tinha munição aqui ai eu lembro do clássico eu lembro nem mirei no focinho cara não dava pra ver nada foi só no vulto aqui tá trancado lembro disso também ai mano uma tristecada no negócio já olha a bibliotequinha como é que ficou vamos ver se tá quebrando ali o piso né cara o cara que fez isso aqui mano ele caprichou hein oh 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 que bacana rapaz olha aqui os pedregulinhos deixa eu ver se a ordem é a mesma do clássico é esse aqui pra direita né e não mexe ah não acho que não vai não hein cara ah vai sim e abriu ó pô cara que bacana pegamos um bicha plug plug do bispo o que é isso tá caindo umas neblinosas mas beleza abriu ih aqui é a parte do hall principal lá né deixa eu ver tem alguma coisa aqui um plate o que que é isso o merdanão do unicórnio aqui melhor coisa é melhor na fuça né mata rapidinho olha lá dois tiros quase boa mano o jogo tá completo cara vamos a parte inicial carreguei carreguei aqui não tem essa ali ó deixa eu ver se dá pra ativar a nossa escada de atalho pô cara dá e eu já peguei o merdanão do unicórnio também vai dar pra pegar essa chave aqui ó deixa eu ver já dei um jump essa jogabilidade ficou da hora mano olha lá olha aí a danada spade key agora a gente usa a escada pra gente continuar de onde a gente parou legal legal teve até somzinho subindo a escada né tem um haha somzinho próprio peguei um lighter ou isqueira winky ribble pra salvar deixa eu ver o que tem nesse barrozinho peguei alguma coisa ali cara tem zombis aqui hein mano olha lá deixa eu ver se dá pra abrir a mira na cabeça a parte do fogaréuzinho do peru também vamos ver nessa escuridão cara tá muito escuro estranquei você quer aquela porta que sai lá em cima né na escadinha mano o jogo tá macabro hein de munição não vou ver ataque de paga houve sim ai caramba que susto mano que sinistro esses bichos em primeira pessoa pronto mano muito dos inícios passar raios cara tá escuro pra de véu aqui mano ó tô chegando em nada caramba mano olha quantos zumbizeira nossa quantos zumbizeira boa boa então eu passei mesmo no pique legal aqui nós pegamos uma olha lá não sei uma alavanquinha do peru ver se é a portinha aqui olha lá cara mano fizeram ai caramba na pegada clássica mano com todos os detalhes vocês estão vendo aí que tem todos os detalhes praticamente do clássico né mano tem carro pra caramba deixa eu ver se dá pra usar esse negócio aqui ó velho eu não peguei a válvula eu peguei a válvula lá embaixo deixa eu dar uma olhada de novo tá tão escuro que olha dá pra pular ai caramba ai sofrendo dano é os que vieram daqui né pô não peguei a válvula aqui meus caras pegamos a válvula carrega danada e bora quero gastar munição com vocês não vamos desaguar aqui essa parte corre usa válvula cochoque cadê o aguão podre ai o cara fez o efeito da água e tudo cara ficou espetacular eu só tô sentindo falta da shotgun mano peguei um pouquinho de munição deixa eu ver se tem algum pássaro a mais né não só passar no pique já por medo mesmo aqui foi onde eu parei o fogo né deixa eu ver se tem caminho tá bloqueado aqui eu lembro dessa parte da plástica aqui que era problema porque as vezes vinha um opa agora tá ficando bom quebrava ali em cima e vi o lequezinho mas eu acho que os caras não fizeram isso né você viu que o leque ficou um bicho esquisito nesse jogo peguei a diamond key olha ele vindo ali ó não veio vamos prosseguir essa diamond key vai abrir aquela porta e também no início né olha só mano a gente já fez bastante coisa hein cara o jogo tá parece que vai até o final hein eu ia só mostrar o jogo pra vocês mas estão mostrando praticamente tudo deixa eu ver aqui ó ai que beleza nossa olha como foi sinistro nessa parte né mano bem legal essa jogabilidade sem brincadeira fluiu bem mano ela é uma jogabilidade muito boa pra esse game aqui e olha que tá em primeira pessoa mas tá rodando liso vamos pra cá quem quebrou as portas aqui deixa eu ver ae leva só na escopeta meus amigos agora eu volto pra pistola peguei mais uma santa escopeta perfeito vou dar uma vesiculada nas gavetas porque tinha coisas no residente ai caramba no residente clássico né acho que é pra cá hum tinha um filme também né tá nada 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 ok destranquei essa aqui sai naquela parte do 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 marvin olha só que eu abri nossa caramba apossona atrás dele rapaz sinistra mais uma hotkey a gente pegou mais uma chave beleza já vou passar pra escopetona só por passar mesmo agora a gente vai pra essa parte aqui ó se bem que a chave que eu peguei pode ser que abre uma porta aqui também deixa eu ver peguei vida peguei vida ó o bichão tá lá eu achei legal isso de ficar no chão mano o que você executou aqui ó abrir com a spade certo vai entrar nessa salinha tinha alguns incríveis o que que tinha nessa sala vamos pôr a escada a gente vai subir e pegar a crank a alavanca não tem munição não mas tinha no classic não tinha munição aqui eu lembro que tinha tá não quiseram colocar munição pra nós não tem problema não né vamos voltar vamos ver até onde isso aqui vai aqui ó meus caras agora o negócio vai ficar punk eu vou na escopeta ó ó ó ó caraca ele atira carregando tipo carregou um ele já dá o zamp mano da hora isso vamos ver o que tem pra cá aqui abre abre tem um zumbizinho deixa eu ver na perninha eita na perninha também nossa caiu torto porque eu dei tiro na perna ai erou erou cuidado haha op só na faca em mano se nem chegar no bicho o que é que se abre tranquei Aqui eu não sei se é aquela parte que o linkerzinho Aparece, então por via das dúvidas Vamos de escopeta Cadê a minha escopeta? Acabou a munição de escopeta, cara? Que rapaz Que rapaz do azul Ai Caramba, mano Não esperava esse fio da mãe, não Ih, vai aparecer o bicho Falei Lá vem ele Meu Deus Caraca, mano Arrancou meu couro Deixa eu pegar um sprayzinho É fácil não Bicho estranho, mano Peguei uma chave pequena Será que você vai para aquela gaveta lá? Vamos direto para ver o que tem lá Fechei a portinha, beleza Eu tinha quase certeza que eu tinha a munição da escopeta Boa Antes de a gente prosseguir aqui, ó Eu vou só ver o que tem na gaveta Aqui, né? Tem duas gavetas Tem uma lá em cima que dava um negócio da arma, né? Deixa eu ver se aquela funciona É em cima mesmo, cara? Agora eu não estou com dúvidas, senhores Mas era É aqui, ó Pô, legal isso de a porta ficar aberta Era aqui, essa gaveta aqui Deixa eu ver Olha Ah, deu munição, mano Não deu upgrade de droga nenhuma Certo Agora a gente vai Pra É lá embaixo, né? Ah, mano Eu sofri dano Eu não acredito Beleza Tem um wiki rebel Deixa eu ver se tem um zumbizinho no chão ali Que é clássico Tem Olha ele aí com a metadezinha Pô, você, cara Ai, me bate... Nossa Me bateu, cara Ainda Fui subestimar o bichinho Que top Munição está baixíssima da pistola, ó Cofri Ih, caramba Aqui tem que pegar a combinação, né? Mesmo eu sabendo Não digita Esse corpo tinha munição Aê Boa Estrancamos com a chave Hort Aqui aquela parte que tem Uma zervinha, né? Uns Paranauê Mas couro pra caramba Que que foi isso, mano? Ai, caramba Eu não sei o que que é Mas tá me atacando Ah, é o pássaro O pássaro bugado Me acertando, cara Vamos ver se o subterrâneo aqui Foi construído Eita Prega Essa parte aqui é tensa, mano Dá pra fechar, não? Ah, fechou Fechou Dá bem, hein, mano? E aqui a gente precisa Dessa chave aí Peguei a munição da escopeta Vamos dar uma olhada lá embaixo Que aqui era a parte do subterrâneo Mano, o cara fez o... Meu Deus, que susto, cara Que que é isso, cara? O cachorro parece um alien Que susto Mano Que fãs, cara Você tá louco, rapaz Caraca Mó sustão, mano É, o negócio tá bravo Deixa eu ver se dá pra ativar aqui Power supply, ok A força voltou Vamos ver se a machine gun tá lá Não tem vida aqui Tinha uma ervinha aqui Não tinha? Não tem erva, não, mano Cara, o jogo tá completo, mano Vai dar até pra fazer uma livezinha dele Aqui abre I need a keycard A gente precisa de um keycard, cara Que eu acredito que tá nessa sala aí Mano, os cachorros ficam sinistro Eu nem quero ir aqui, cara Nem quero ir Deixa eu ver aqui Da parte da Eidra Se tem essa parte Tem Tem cachorro? Não, né? Mano, eu vou escopeta já na mão Não Beleza, vamos ver aqui É, os diálogos Essas partes Elas foram tiradas Eu tô percebendo E ali tem doguinhos, cara Aqui também Já tá destrancado Então abre Aqui a gente pega uma crank Pra abrir lá Pra ir pro outro subterrâneo Ó, tá tudo completo Tem tudo praticamente no jogo Que da hora, cara Ué, mas será que... Ué O que acontece? Deixa eu ver aqui Deu uma bugadinha pra mim Tá Não, vamos pro jogo Tchau Tchau Tchau